Oi gente, tudo bom? Então vamos lá para o nosso último vídeo da nossa série de 5 dicas de maquiagem, beleza? Ok, nesse último vídeo eu resolvi trazer uma coisa assim mais intensa para vocês, tá? Uma coisa meio que, acho que não é muito normal, mas eu sei que muitas mulheres fazem, tá? Gostam, preferem. O que eu vou falar para vocês? Como usar maquiagem na praia. Olha, minha gente, qual é o truque para a sua base ficar intacta no sol? Não dá, olha, confesso para vocês que esse truque, essa dica, ela funciona por um tempo, tá gente? Mas se você ficar torrando lá no sol de Salvador, amor, não vai durar 2 segundos a maquiagem. Mas dá para aguentar um pouco até você conquistar o boy magia que está ali do lado. Acho que até você dar uns flirts, a maquiagem vai estar boa, mas depois, amor, tem que retocar, tá? Vou explicar para vocês então como é que faz para a sua base durar mais tempo na praia. Olha só, minha gente, é o seguinte, antes de mais nada você vai passar o seu protetor solar, tá? Por favor, passe um protetor solar. Se você quiser, pode escolher uma base à prova d'água. Eu sei que a Make Up For Ever tem uma linha que é toda à prova d'água. É à prova d'água, prestem atenção, já falei sobre isso, né? É à prova d'água, mas é para proteger de não sair na água, mas é aquela coisa que a gente já falou do olho, lembra? Com pele oleosa à prova d'água, não funciona. Como que a gente vai fazer? Sua pele oleosa e agora você precisa de uma maquiagem à prova d'água. Eu vou explicar para vocês. O que a gente faz? Passou o primer só nos pontos que você quer, você vai pegar de novo aquele nosso setting powder, tá? É um santo remédio esse negócio. A Laura Mercier tem um super bom, que é esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse setting powder serve para tudo quase, gente. O que você vai fazer? Com um pincel desse jeito assim, ó. O meu está até sujo. Você vai passar o setting powder no rosto todo. Depois que você aplicou o protetor solar, esperou secar, aplicou um pouco do primer, se você quiser, esperou secar. Vai passar o setting powder por todo o seu rosto. Vai esperar absorver um pouco, tá? Você pega um Kleenex, não é Kleenex, é um lencinho. Só faz assim para tirar o excesso, tá? Do pó, mas deixa o pó lá. E aí você vai aplicar a sua base à prova d'água. Porque você tirou a oleosidade da sua pele com o setting powder. Então na hora que você aplicar a base no seu rosto, ela não vai repelir. Porque a base à prova d'água não é a prova de óleo, certo? Então este é o truque, no caso, para você usar uma base à prova d'água e ir para a praia, né? Se você está oleosa ou se a sua pele é oleosa e tal. Este é o segredo, tá? E depois que você aplicou a base, você pega e aplica o pó de novo por cima. Aplica tudo por cima, o pó de novo, para selar a base que você colocou no seu rosto. Essa então é a quinta e última dica, gente, dessa nossa série de beleza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você fizer essa dica, depois você volta aqui para me contar se você conquistou o boy magia na praia, tá? Gostou? Pode curtir. Se quiser deixar sua dica de beleza aqui nos comentários, eu vou amar ler também, tá bom? E assim eu encerro essa série das 5 dicas de maquiagem e beleza. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então num próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!